O privilégio é conseguir viver no centro da cidade com um jardim como esse. Estamos no condomínio Hailapa, que fica na Freguesia da Estrela, no centro de Lisboa, a 5 minutos das docras do rio e com todo o tipo de conforto, como piscina aquecida, ginásio, jardim, garagem, elevador e portaria 24 horas por dia. Venham visitar! Bem-vindo a esta penthouse com 540 m² distribuída em dois pisos, mais um rooftop, com varandas em todas as divisões, cheia de luz e localizada no coração da lada. Aqui temos o acesso ao gás de WC, como as trevas para o privado área. Seguido por um aberto, aberto e quarto, com caminho. Aqui podemos nos divertir o piscina, com um aberto, com o cuidado, com uma oliva, com uma oliva e um frio ou um aberto, com uma oliva e um café à sombra. E aqui temos uma espada cobrada, com um aberto, com um aberto, os equipamentos de estes next to the kitchen we have a supporting room with its own en suite and over here we have a balcony with a beautiful view which leads you to the rooftop Look at this fantastic terrace we are on the 9th floor of this apartment we have a 360 degrees view on the Tejo, the iconic bridge of Lisbon and on this side also the park of the Tapada de Necesidades and the Monsanto so a urban view, but very green a great space here in which there is also a jacuzzi and a barbecue with outside cuisine obviously of a very high level now we have a nice ceiling and now we have a nice ceiling and a nice ceiling and a nice ceiling Cada espalha tem uma sala de banho, duas camadas, duas camadas, portuguesa marmora, olha o que é lindo. É um grande, um grande, então é muito bom. É um lugar muito lindo. 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 É uma espalha. É um lugar muito lindo. É um lugar muito lindo. 1. Vainna-cimnaça. A vainna-cimnaça de Haupto. Deixa aqui. Uma vaina. E a vainna. Uma vainna-cimna. Olha o tamanho. E o mais legal momento. Um ano passado. Uma é incrível. Você vê esse vídeo. É um incrível. Aqui temos uma academia de ginástica, completamente equipada, com equipamentos de primeira linha, com acesso direto à área da piscina e do spa. Legenda Adriana Zanotto